Estravar, jogar pro alto aspiranha fica maluca Quem tá passando é o da mamãe com a Glock na cintura Que passou foi o novinho com a Glock na cintura Que passou camisa 10 com a Glock na cintura Que passou foi o estilo com a Glock na cintura Que passou foi sem saudade com a Glock na cintura Estravar, jogar pro alto aspiranha fica maluca Quem tá passando é o DG com a Glock na cintura Que passou foi o novinho com a Glock na cintura Que passou camisa 10 com a Glock na cintura Que passou foi o estilo com a Glock na cintura Que passou foi sem saudade com a Glock na cintura Destrava jogar pro alto as piranha fica maluca Quem tá passando é o DG com a Glock na cintura Que passou foi o novinho com a Glock na cintura Que passou camisa 10 com a Glock na cintura Que passou foi o estilo com a Glock na cintura Que passou foi sem saudade com a Glock na cintura Destrava jogar pro alto as piranha fica maluca Quem tá passando é o da mamãe, com a Glock na cintura Que passou foi o novinho, com a Glock na cintura Que passou camisa 10, com a Glock na cintura Que passou foi o estilo, com a Glock na cintura Que passou foi a saudade, com a Glock na cintura Estrava jogando pro alto, tiranha fica maluca Quem tá passando é o DG, com a Glock na cintura Que passou foi o novinho, com a Glock na cintura Que passou camisa 10, com a Glock na cintura E passou foi o esquilo, com a Glock na cintura E passou foi sem saudade, com a Glock na cintura Destrava, joga pro alto, espiranha, fica maluca Quem tá passando é o DG, com a Glock na cintura E passou foi o novinho, com a Glock na cintura E passou camisa 10, com a Glock na cintura E passou foi o esquilo, com a Glock na cintura E passou foi sem saudade, com a Glock na cintura Destrava, joga pro alto, espiranha, fica maluca Obrigado.